Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula da série de grafos. Aqui eu tenho um problema, que é o seguinte. Numa reunião com sete pessoas, é possível que cada uma dê exatamente três apertos de mão? Bom, nós vamos modelar a resolução desse problema com grafo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou imaginar que os vértices são as pessoas, né? E que cada aperto de mão é uma aresta. Essa aresta incide aos dois vértices, porque se essa pessoa apertou a mão dessa, então essa aqui automaticamente também apertou a mão dessa, né? Então, isso aqui está perfeitamente razoável e simétrico, né? Como eu já falei da outra vez, eu tinha feito a definição de grau, né? Se você considerar esse grafo aqui exatamente como ele está agora, todos os vértices têm grau zero, exceto esses aqui. Que tem grau um. Ou seja, você pode ver que cada aresta que eu desenho contribui em uma unidade para o grau de um vértice e em uma unidade para o grau de outro vértice, certo? Ou seja, cada aresta equivale a dois graus, né? Um no vértice e outro no outro, certo? Então, aí o que acontece? Eu vou dizer que o meu conjunto de vértices é alguma coisa assim, tem N vértices, né? Aqui tem sete vértices, vai. Conjunto dos vértices de V1 a V7, certo? A cada vértice, eu vou dizer, bom, cada vértice I, eu vou dizer que tem um grau I, né? D1, D2, eu vou somar esses graus todos, tá? Porque o que que acontece? Quando eu somo esses graus todos, eu somo o número de vezes que cada aresta tem o extremo num vértice, né? Então, aqui nessa situação específica, eu tenho duas arestas e a soma dos graus dá 2 mais 2, dá 4, certo? Então, a soma dos graus, numa situação geral, num grafo qualquer, você vai poder observar que é de duas vezes a cardinalidade do conjunto de arestas, certo? Então, se a soma dos graus de um grafo qualquer é sempre igual ao dobro do número de arestas, em particular, como isso aqui é inteiro, né? Essa soma dos graus é sempre um número par, certo? Agora, na situação do problema, se eu tenho 7 pessoas e cada uma tem que dar 3 apertos de mão, eu vou ter que ter o seguinte, essa soma aqui é 3, que é o grau de cada vértice, vezes 7, que é a quantidade de vértices. Então, esse 3 vezes 7, eu vou chegar à conclusão de que ele é par, mas 3 vezes 7 é 21 e 21 é ímpar, então isso é absurdo, né? O que nos leva à conclusão de que não é possível que isso aqui aconteça. Mais uma perguntinha de grafos, dessa vez é a seguinte, num grafo simples, é possível que todos os vértices tenham graus diferentes? Bom, grafo simples, eu já falei na última aula, mas não custa lembrar, é aquele grafo no qual, se você tem dois vértices, há no máximo uma aresta ligando esses dois. não tem um tipo de, vamos dizer assim, duas pontes, que nem no problema das pontes de cones vértices, certo? Então, nesse grafo, será que é possível que todos os vértices tenham graus diferentes? Bom, vamos ver. Se eu tenho um vértice, digamos, um conjunto de vértices, de n vértices, vamos dizer, v1 até vn, certo? O que é que tem que acontecer? O conjunto de graus desses vértices, d1 até dn, contém n elementos, certo? O conjunto dos graus dos vértices contém n elementos. Por quê? Porque eles são dois a dois distintos, né? Se todos os vértices tivessem o mesmo grau, esse conjunto conteria um elemento só, por exemplo, que seria o grau de todos os vértices. Mas todos os graus são distintos. Além disso, qual é, vamos chamar esse conjunto aqui de x, né? Qual é o conjunto dos possíveis graus de um vértice, né? Se eu tenho aqui um grafo de n vértices, aqui tem, vamos dizer, vamos olhar para esse vérticezinho de fora, né? Aí, reticências aqui. Esse vérticezinho de fora, para cada vértice de dentro, ele pode estar ligado ou pode não estar, certo? Então, o grau desse vértice, né? Vamos chamar ele de v aí. Ele está no conjunto qual? De zero até n menos 1, né? Ele só pode ir de zero até n menos 1. Esse conjunto de zero até n menos 1 tem n elementos. Esse x aqui tem que estar contido no conjunto de zero até n menos 1, certo? Porque cada grau está contido nesse conjunto. Então, a união dos graus também. E aí eu vejo o seguinte, a cardinaridade desse conjunto aqui é n. A desse aqui é n. Um está contido no outro. Então, esse conjunto aqui, na verdade, é igual ao conjunto x, certo? Então, eu descubro que, para cada número de zero a n menos 1 inteiro, tem algum vértice com aquele grau. Mas aí eu tenho uma contradição. Por quê? Imagina esse cara aqui. Esse cara aqui, vamos dizer, é o que conhece todo mundo, né? Ele está ligado a todos esses n menos 1 vértices aqui. Certo? Agora, também tem um cara que tem grau zero. Esse cara que tem grau zero, não poderia estar ligado ao que tem grau n menos 1. Certo? Então, isso é uma contradição. E aí eu concluo que também não é possível que todos os vértices de um grau síntese tenham graus diferentes. Então, aqui mais uma questãozinha para a gente encerrar. Tem um problema da Rússia, né? Que caiu em alguma Olimpíada da Rússia de 1974, que é o seguinte. Em um grupo de N pessoas, sabe-se que duas possuem o mesmo número de amigos. Não, perdão. Se elas possuem o mesmo número de amigos, então elas não possuem amigos em comum. Prova que existe uma pessoa com exatamente um amigo. Certo? Então, como é que nós vamos entender esse problema? Pensa num grafo, né? As pessoas são pontos. E aí, se duas pessoas são amigas, a gente considera uma amizade mútua, né? Porque senão não faz sentido. Se duas pessoas têm o mesmo número de amigos, né? Então, elas não possuem amigos em comum. Certo? Então, por exemplo, vamos dizer que esse vértice aqui tivesse grau 3 e esse aqui tivesse grau 3, né? Então, na verdade, nessa figura aqui, só com 5 pontos, isso aqui seria impossível porque eu tenho duas pessoas com o mesmo grau e elas têm um amigo em comum, que é esse aqui, tá? Isso é um exemplo, para a gente entender a questão. Então, ela fala assim, quaisquer duas pessoas com o mesmo número de amigos, ou seja, quaisquer dois vértices com o mesmo grau, não possuem amigos em comum. Certo? Aí, o que ele pede para você provar é que existe uma pessoa que tem exatamente um amigo, tipo um cara desse aqui. Entendeu? Então, aí, como é que nós vamos fazer esse problema? Bom, se nós pensarmos em um dos indivíduos e o conjunto de seus amigos, né? O que tem que acontecer aqui? esse cara aqui tem que ter grau diferente desse, né? Porque eles têm amigos em comum, um amigo em comum, no caso, que é esse aqui. então, é parecido com a situação do problema anterior, né? Quer dizer, todos esses vértices aqui tem que ter graus diferentes. Todos esses graus são maiores do que ou iguais a 1, porque eles estão todos ligados a alguém que é esse cara aqui, né? Então, qual a ideia aqui? Eu vou considerar que esse cara aqui tem um grau M, que dentro do grafo, desculpa, dentro do grafo de N vértices, né? é o que tem o maior grau possível. Não é que só ele tem o grau máximo, mas ele tem o grau que é o máximo grau possível dentro do grafo, né? Então, o que eu vou observar? Como eu já disse, esses graus aqui têm que ser todos diferentes, né? Vamos dizer, D1, D2 até Dm são todos diferentes, né? E cada Dzinho desse pode vir desde 1, né? Porque eu disse que ele não pode ser 0, até o M, que é o grau máximo de todos os vértices. Bom, então, de novo, o conjunto dos graus aqui, né? Está contido no conjunto dos números de 1 a Mzão e eu tenho exatamente Mzão elementos. Portanto, esse conjunto aqui de graus de D1 a Dm é exatamente o conjunto dos números de 1 a M. Portanto, eu chego à conclusão de que existe dentre esses amigos aqui do vértice de grau máximo um vértice que tem o grau exatamente 1 e isso resolve o problema. Essa foi a última questão da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!